Eu te juro, juro mesmo que teu dia vai chegar Porque quando eu comecei, família nem ligava Mas o mormão deu, deu, e que Deus o tenha Só me dizia, mas ela sou eu Que o dia vai chegar M32, seu eu Clube do calor, campeonato de rua, lá na Petrango Meus primeiros passos na bola, venci o futuro de Andorra Não vim pra brincar, vamos trabalhar Testem no progresso, me olha também Na minha cara tá escrito sucesso, juro mesmo eu Fiz meu pai, eu trezei, parei vezes no serviço Pra me levar, meu sonho realizar Eu bem pequeno, se embora tô no terreno É Petrango, olha o sangue realizar 2018, vamos morar no Pedro Mãe não comemorei, porque o meu irmão ficou Eu já fui barucado Com Lissandro e Giovanni Todos os foscos, cara bem triste Mãe não comemorei, nem tempo pra comer eu tinha Porque a escola me esperava Mamã sempre ralhava Com razão, mas é na bola onde estava o meu coração Mas ela sou eu, teu dia vai chegar Aguenta só eu, tua hora vai chegar E aí, tô jogado Tô brigando Tô marcado Mãe, mamãe me buscar Tô bofa Porque em vez de estudar, pular no muro Quem jogou é Pá pá é Perdão é Por gastar o dinheiro dos trabalhos colados Que lito obrigado, hoje eu sou peso pesado Com o Gilson do meu lado ouvia Sonho é teu e é você que tem que lutar Me deu lá a figura Mamã orava, enquanto eu caminhava Papai dizia, filho, futebol e a cajada Surpreso, então botei mãe e foi Sempre que eu jogava Mas eu mamava Aquela louça que eu não levava Era por causa da bola Quando eu dizia que essa bola nunca vai nos dar nada Eu te dizia, um dia é que vai nos dar bola Juro mesmo Juro mesmo Mas ela só é O dia vai chegar Aguenta só Tua hora vai chegar 2019 na cadeirinha do Pedro Vamos morar, vou namorar Vida tava a melhorar O brilho já tava a chegar 2020 em Guinéu A Fica do Sul Me deram abraçar Mamã dizia, beijão, não bota foto Aqui tem bolinho invejoso Eu disse, mamãe, nosso Deus é papai E vai ajudar E vai ajudar Vou chegar Na banda Me envio daqui Me envio dali Eu assisti Oh, Bordunha Bordunha E essa bebida Fui de novembro Contra o desportivo Da Willa Pânico Pânico Fiquei na boca do povo E eu já tava a levar A Willa Oh, Tiago Azul Da Rio E a Noé Além do estruco Obrigado pela folha Em seguida Vem o clássico Pedro dá gosto Mas antes de eu te contar Normal Eu sou Bancela Aguenta só A outra qualidade Na nete O dia vai chegar Aguenta só Tu agora vai chegar Aquilo é como é rouba Ela se mata Fê na equipe Petro Elite Você virá assistência Mocota Jo Acredite Eu tenho um palpite Como o irmão Vítio Mindinho É dupla forte Já tá lá Já tá lá Primeira taça da bola Ficou num baixa Papada E pra lhe mostrar que sou Limite mais duas taças E num baixa Congira a bola Comida tem marrocos É uá Se mata Compensa Tá brincar Eu sou Mindinho Mindinho E pra você que disse Que eu nunca vou subir Me fala já M32 É teu pai É você que dá mimu na minha mãe Preferência Carro de letra Um caravão na paz E hoje Acreditei No mãe E aí Teu mobi vai Tome mozo no elantra E aí Oh papá Seu mãe Tuas orações não foram mal E aí Papá Manaja Teus sacrifícios O que a voz O que eu vos devo Não tem preço Não Juro meu Mundialista Pelocobis Tão Posse príncipe Seu melhor Líder Pene Sirifiri Tira a minha empresa E mãe Todos os irmãos Irmãs do Petro De lua É que Alfonso Betusa Profinance E noite É o Toizinho Moura Munteu P-28 Deus e o figura Alex e figura Brinha Júnior É o M32 Manda de vulgar Petro A alta qualidade na nete